Nos últimos meses de 2008, as vendas internacionais de notebooks, pela primeira vez na história, superaram a comercialização de micros de mesa. Na imprensa, 2008 chegou a ser considerado o ano do laptop. A popularidade dos notebooks deve-se, em parte, à expansão das conexões sem fio e, claro, à queda de preços. Conforme algumas previsões, em 2012, os laptops vão responder por 80% do mercado de pessoas físicas. Parcela considerável da ascensão dos notebooks deve-se ao sucesso dos netbooks. São os pequenos portáteis que pesam pouco mais de 1 kg, com telas de até 10 polegadas, conexão Wi-Fi e 1 GB de memória. Não trazem drive ótico. Neste curso Info, Upgrade e Manutenção de Notebooks, vamos mostrar como fazer dois tipos de atualização nesses micros. Aumento de memória e troca de disco rígido por outro de maior capacidade. Também vamos ver dicas de como garantir maior durabilidade da bateria, que é um dos itens de maior desgaste nos computadores móveis. Veremos ainda como configurar o sistema operacional para consumir menos energia e estender o tempo de uso do notebook fora da tomada. Este curso Info traz ainda dicas específicas sobre netbooks e a sincronização de arquivos via web, do computador portátil com outros micros. Há também dicas para o uso do notebook em serviços online, tanto para executar tarefas de escritório, como para armazenar arquivos em discos virtuais. Por fim, vem uma seleção de conselhos para prolongar a vida útil do notebook. Dicas para proteção do teclado, limpeza da tela e manutenção geral do aparelho. Os notebooks vêm equipados com diferentes tamanhos de memória, que atualmente variam de 1 a 4 GB. Máquinas com 3 ou 4 GB não precisam de expansão. A necessidade só se impõe mesmo na outra ponta, os laptops com apenas 1 GB. Seja no Windows XP, no Vista ou no Windows 7, que já está a caminho, o Note vai trabalhar com melhor desempenho, se tiver pelo menos 2 GB de RAM. Veja como fazer o upgrade de memória. Antes de qualquer coisa, você precisa de algumas informações. O máximo de memória suportado pelo notebook, a especificação da memória já instalada e a distribuição de módulos nos soquetes de memória. Ou seja, quantos slots existem e quantos estão ocupados. Essas informações podem ser fornecidas por um utilitário como o Freeware PC Wizard 2008. Faça o download em www.info.abril.com.br barra download barra 5098.shtml Instale o programa e executa-o. O PC Wizard funciona no Windows XP e no Vista. Agora, clique em Mainboard Physical Memory. Role a janela Information até o fim. Confira a informação Maximum Memory Size. Esse valor indica o máximo de memória que o Note suporta. Se, por exemplo, esse máximo é 2 GB e o micro já tem essa quantidade instalada, Fim de conversa. Não é possível fazer upgrade de memória. Mas avancemos para o caso em que o upgrade é possível. Role para o topo da janela Information. Na seção General Information, você vê quantos slots de memória existem na máquina, quantos estão preenchidos e com qual quantidade de memória. Agora, você pode definir as possibilidades de upgrade. Um exemplo, a máquina tem 2 slots, a memória máxima é 2 GB e o módulo máximo 1 GB. Só que os 2 slots já estão ocupados, cada um com 512 MB. Aqui, um upgrade possível é trocar os dois módulos de 512 MB por outros de 1 GB. Nesse caso, o upgrade só pode ser feito com a perda dos dois módulos de memória já instalados. Outra hipótese, se na mesma máquina houvesse apenas um módulo de 1 GB, seria tudo mais fácil. Bastaria adquirir outro pente de memória também de 1 GB. Outra informação fundamental é o tipo de memória requerido pelo notebook. O PC Wizard também informa isso. Abaixo da seção General Information, vem o detalhamento de cada módulo instalado. Na linha Type, aparece a especificação da memória. Para o upgrade, você deve adquirir módulos com a mesma especificação. Atenção! O PC Wizard exibe dados fornecidos pela BIOS do notebook. Como as BIOS são diferentes, a informação Maximum Memory Size pode não aparecer. Em outros casos, aparecem não somente a memória máxima, como o tamanho máximo de cada pente de memória. Veja este caso. Aqui, o micro tem apenas um slot com 1 GB de memória. Para o upgrade, o pente de 1 GB deve ser trocado por outro de 2 GB. Mas observe, não há informação sobre o tipo de memória. Nesse caso, você precisa abrir o notebook para descobrir qual memória está instalada. Vale lembrar que as memórias de notebooks são diferentes das usadas em micros de mesa. Elas são placas de tamanho menor. No caso de notebooks novos, uma boa política é, se for possível, pedir ao fornecedor que já entregue o micro com a expansão de memória instalada. Isso evita que você mesmo abra a máquina e corra o risco de perder a garantia. A outra vantagem é que o fornecedor sabe o tipo de memória adequado a cada caso. Mas, se você já tem o micro e vai executar o upgrade, a operação não é complicada. Muito bem, você já sabe o tipo de upgrade que vai fazer e já tem em mãos as memórias necessárias. Agora, é preciso localizar fisicamente os slots de memória no interior do notebook. Os micros portáteis são muito diferentes em suas soluções de engenharia. Alguns trazem, no fundo, um compartimento separado que dá acesso à área de memória. Então, basta remover a tampa desse compartimento. Em outros, para chegar à memória, é necessário deslocar toda a parte inferior do gabinete. Em qualquer caso, use uma chave de fenda para remover ou a tampa do compartimento ou o fundo do notebook. Localize a área de memórias. Se for o caso, retire com cuidado os módulos que vão ser trocados. Afaste as alças de fixação nas extremidades e retire o módulo. Agora, encaixe o novo pente de memória. Praticamente, não há como fazer um encaixe errado. Quando a peça está firme, você ouve um sinal, um TLECK, indicando que as alças de fixação estão no lugar. Antes de repor a tampa, ligue o micro para ver se tudo está funcionando corretamente. Até a próxima.